É sábado e finalmente temos aí o PVP Melee, eu vou testar algumas comps bem exóticas aqui, não vai ter aquelas comps que a gente usa de chefe, igual eu sempre trago aqui pra vocês, vai ser comps rápidas tá, inclusive eu vou testar uma aqui que talvez vai ser a comp 0 segundos pra você conseguir a recompensa, vai ser a última, mas vamos lá, vamos lá, vamos montar nossas comps aqui do PVP Melee, então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenksan, que é isso aí, Awakening, além do PVP Melee, vou mostrar três skins, né, que eu não mostrei aqui no vídeo de quinta-feira do Sankseya News, né, falando várias notícias aí, tem ainda uma na verdade é uma retratação, porque, né, descobri nos comentários depois que é um outro personagem, talvez seja uma imagem que não é o faraó que vai receber a skin, talvez, né, uma skin aí de bandinha atualizada, tá certo, e já duas skins que estão no servidor japonês, tá, uma já pronta e a outra que deve chegar aí no próximo mês do servidor japonês, fechou? Então vamos começar com o primeiro tópico, que é o nosso PVP Melee, tá, então, parabéns, ou não sei se é erro da GT, né, se não for erro, os parabéns serão retirados, mas dá pra gente comprar mais dois PVP Melee, bilhetes do PVP Melee, temos a toca limitada e temos mais dois aqui, vou comprar um aqui, né, de cem, de boas, e... Fica assim, pô, se eles aumentarem aí, a colocarem na toca limitada mais dois bilhetes, aqui já pode ser uma das atitudes da empresa, né, referente ao protesto, para aumentar a quantidade de recursos para os free-to-play, se isso é um erro ou não, a gente vai ter as respostas no próximo mês, tá, ou, ou, esse daqui veio já o bilhete do PVP Melee, porque eles não devem abrir mais o PVP Melee na segunda-feira e terça-feira, como a gente costumava comprar, então vamos ver se semana que vem vai ter bilhete na troca limitada ou não, se vai ter o evento aberto na segunda e terça-feira para comprar os bilhetes, ou seja, vamos ver se a gente vai ter oito bilhetes no mês ou vai continuar com seis padrãozinho, como a gente tinha, eles só tiraram da segunda-feira e passaram para a troca limitada, beleza? Então é uma oportunidade de dar aquela galera que juntou bastante, pegar recompensas aqui, então bora para o fight. Então vamos testar a primeira comp, que vai ser a do Tsukio, será que o Tsukio, ele vai conseguir eliminar o boss tão rápido assim, no automático com o Doku? Deixa eu ver se o Doku tá aqui no automático, ele não está no automático, vamos ver se ele vai dar, ó, ele tá aqui, é, ele tá no automático e vai dar a skill dele. O dano do Tsukio não foi tão rápido assim, né? Era para ele ter dado aqui, dois ataques a mais, né? O Tsukio não tá causando tanto dano assim, então, dama propada, então você colocar o Tanato sozinho, com certeza vai ser uma gameplay que deve dar mais sucesso aí, né? Eu achei que o Tsukio iria imitar mais, mas não imitou tanto assim não, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Ele fez ali o vínculo, se for 100% eu perdi, né? Porque o Doku não vai ter dano. Nossa, perdi, cara, perdi no PvP me li, que loucura. De loucura, lembrando que se o meu, como fala, meu adversário vencer, eu ganho também a recompensa, então fica por elas, por elas também. Então vamos ver o resultado aqui, se eu vou perder ou não. Aí como meu adversário venceu, então eu venci, então vamos para o segundo time. Vamos testar aqui o Tanatão, ver como é que vai ficar a build somente Thanatos. Essa aqui normalmente é uma das builds que a galera mais gosta de utilizar, você tem que ter de preferência. Tem que ter aqui no Zói já no nível máximo, né? Vai estourar toda hora, mas eu acho que na hora que ele fazer o vínculo, o Tanato vai falecer. Então a build de Tanatos pode zicar aí, né, velho? Ué, essas builds vai tudo zicar, essas builds top speed. Mas eu ainda tenho mais uma quarta build, né, que eu vou apresentar a quarta aí nesse vídeo, pra gente ver aí qual que vai ser a mais rápida. Mas o Tanato aqui realmente ele não deu uma vingada, né? Ele criou o vínculo ali, o Tanato vai falecer. É, agora o Tanato foi. Ganhei novamente, né, que eu sou top, né, como vocês puderam ver. Aqui a gente ganha perdendo, né, galera? Então, vamos ver aqui se a build do Saga Maligno, que normalmente foi a build que eu mais ganhei, né, rapidamente, vai vingar aqui. Olha o dano que o Saga Maligno causa, cara. Ó, se ele ativar ali o negócio, aí já deu zica. Ele ativou o vínculo, né, então... É, infelizmente, aqui não vingou, então todas aquelas... Cara, não sei se a gente vai conseguir montar a comp com menos de 30 segundos, igual eu fazia anteriormente, não. Mas eu vou ter uma comp aqui de 0 segundos. Isso mesmo, a gente vai vencer em 0 segundos. Fica só colado na dica, hein. Então, eu lhes apresento a comp suprema de 0 segundos. Isso mesmo, no momento que começar a luta, a gente já vai ser derrotado, né, e aí a gente só vai ter mesmo que aguardar o nosso adversário vencer. Então, você vai fazendo outras coisas aí, depois volta. Assim, se o inimigo, ele perder, por ficar testando copo igual eu fiz aqui pra vocês, vocês vão perder uma vitória, né, Porque se os dois forem derrotados, quem tiver mais dano vai vencer. Então, como essa comp causou 0% de dano, essa comp, com certeza, um daninho que o cara fez ali vai anular a sua vitória e você vai ficar com uma derrota. Mas é só mesmo pra mostrar pra vocês como é muito fácil também e, sei lá, né. Imagina, será que empate daria? Se alguém testasse aí a comp da criançada contra mim, daria empate. E aí, será que os dois vencem ou os dois perderiam os bilhetes, né? Eu nunca vi empate. Mas, assim, só vem pra zoar e realmente não dá pra testar aquelas comps que eu trouxe anteriormente de fazer comp speed aqui, vai ter... Esse aqui vai ser o boss mais chato, mas é PVE, né? Então, a gente não pode ficar reclamando também, tá, galera? Agora, eu vou mostrar pra vocês algumas skins que vão chegar aí no servidor global ou podem chegar, tá? Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Alguns já tem um certo tempinho, né? Vou mostrar aqui pra vocês a do canal Descendente. Então, ele postou aí a da Pandora pra gente. Claro, o servidor chinês, né? Quando é SSR, UR, é servidor japonês, quer dizer. Eu não sei... Eu acho que a Comandante Pandora, ela tá com a temática de escola, né? Do Aiax, do Hags, do Minos. Talvez, aqui, ó... Tá vendo que virou os ursinhos? Talvez o Flagelo também seja tematizado e ele vira ursinho. Eu adoraria que o Flagelo virasse ursinho e ficaria muito top mesmo. Então, é isso. Essa aí é a skin da Pandora, né? Eu acho que a Comandante Pandora não deve ser da Marechal. Porque acho que eles não têm nem a Marechal ainda no servidor chinês, né? No japonês. E já foi lançado. Então, é Comandante Pandora. Beleza? Outra skin aqui também... Que a galera me corrigiu nos comentários. Acho que porque depois eles viram a imagem. Porque eu falei que aqui era o Faraó. E até comentei que ele estava muito diferente, né? Aqui, o desenho, a estética do desenho é diferente da estética do jogo, né? Que aqui já é uma estética mais esticada, estilo ômega e tal. Mas aqui não é o Faraó. Aqui, quem é? É o Milo Divino. Ou seja, talvez essa seja a primeira skin do Milo Divino. Já que atualmente o Milo Divino não tem skin no game. E lembrando também, o Milo Divino tem grande chance de receber um reparo de armadura a qualquer momento. Pelo meu chute, ele seria o quarto a receber o CR. Minha previsão seria aí que o anúncio do CR do Milo chegaria em janeiro, mais tarde a fevereiro e tal. Talvez até em dezembro, ele pode pular alguém, né? Que é o Yorga Divino. Shion Sapuri. Que eu acho que poderia pular o Shion Sapuri, né? Pra colocar o Milo Divino. E temos o Lune. Então, o Lune é o que mais precisa, né? De todos, é o Lune. O Milo tá voltando agora por causa do CR do Shun Divino. Mas o Yorga Divino dá pra quebrar o galho. Mas ele realmente tá um pouquinho cansado, né? Agora, o CR do Ayakos. O CR... Quem que recebemos aí? É, do Ayakos. Mas o Ayakos tirou ele, assim, lindo do meta, né? E é isso. Então, o Milo pode ser essa daqui. Se eles, tipo assim, quiserem evoluir essa ideia do Milo, tá? E lançarem também, realmente, uma nova temática do Milo. Aqui nós temos a skin do Orfeu. Que até hoje, o Orfeu não tem, né? Skin no game também. O Sorrento já tem. Mas skin bem bonita. Pandora. Tem comentário, né? Top Tier. A mais preferida de skin aí do game, tá? O lance é que tem essa imagem aqui mostrando as skins. Então, na verdade, aqui eu tô falando que talvez é a mesma skin da Sasha. Só que aí ela vai ter uma animação com microfone. Então, não teria ela, tipo... Como eu posso dizer, assim... A apresentação dela é igual a June cantando e tal. Vai ser a mesma skin. Só mesmo deve ter um videozinho, tal, com ela com microfone. Mas aqui seriam os quatro personagens que teriam aí as skins musicais, tá? O Milo vai entrar na bandinha? Óbvio que não. A June cantora não entra. A China não entra, né? Do violino. Então, obviamente, com o Milo tecladista não entraria também, tá? Mas eu gostei do visual do Milo. Uma skin vermelha. Ele tá lembrando? Só pra você ver. Olha só. Olha essa teoria minha. Tá lembrando Ano Novo Chinês. Pra quem não se lembra, Ano Novo Chinês, eles usam muito vermelho e amarelo. Então, quais são as skins que temos aqui do Ano Novo Chinês no global? Só pra vocês entenderem. Essa aqui é uma skin do Ano Novo Chinês. Então, aqui, ó. Vermelho e preto, né? Na verdade, tá aqui. Temos aqui o Kiki. Vermelho e amarelo também. E temos aí o Zuhiya focado no vermelho. São os skins do Ano Novo Chinês que acontecem em janeiro para fevereiro. Então, essa skin aqui tá com o quê? Vermelho em predominância, né? Igual a essas três skins aqui. Do Ano Novo Chinês. Então, essa pode ser a skin do Milo. E uma previsão de quando ele vai receber o CR, né? Que seria legal ele receber o CR e já vir com a sua skin também. E aí? Gostaram dessa teoria? Sorenta aqui receberia por último Orfeu. E Pandora vai saber quando. Talvez nunca, né? E às vezes eles fazem umas artes conceituais, mas não lançam. Igual ao Shura Detetive. Tivemos um Shura Detetive igual ao Saga e tal. Pode ser lançado em qualquer momento e tal. Mas até hoje o Shura não chegou, né? E por fim, a última skin. Só temos o conceito dela também. É do Kano ou Saga. Eu gostei, tá? Pra falar a verdade. Aqui a imagem tá feia. Mas eu gostei do visual do Saga. Ele vai lembrar muito. Pra vocês inspirarem. Ah, esse skin é feio que a galera viu. Que a qualidade da imagem tá horrível. E realmente tá horrível. Mas vai lembrar muito é o Shaka e o Shura. Né? Que são uma temática muito mais oriental. Chinesa. Japonesa. E deve ser, talvez, o Shura normal. Ah, não sei, né? Aqui é o Saga normal Kano. Não sei qual que seria. Esse aqui, ó. Esse Shaka aqui, ó. Vai lembrar muito esse Shaka. Tá vendo? Uma coisa meio Tenchu. Vocês gostavam de Tenchu no Playstation 1? Então, deve ser mais ou menos essa vibe aqui. Beleza? Agora, se é o Saga. Se é o Kano. Se é o Kano também, né? Que temos dois Kano. Gagão Marinho e Gêmeos. Vai saber. Vamos esperar lançar. Aí no... Talvez no servidor japonês. Que deve ser do servidor japonês. Já que acabou de lançar lá. A da Pandora. Beleza? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Atualizando aí algumas teorias de skin pra vocês. E essa aqui é certo que deve lançar. Por causa que já tem até o ícone, né? Da skin. Então, é certo que deve mandar. A do Milo. Fica por parte de teorias. Igual é as demais skins aqui também. Do Orfeu e da Pandora. Dessa Pandora que eu menos gostei. Que parece muito uma Pandora normal, né? Mas as demais que eu gostei. Eu queria ver o Orfeu também. O Orfeu, por enquanto, tem vida longa aí no meta. Mesmo com o Oneiro sendo um Cauter dele. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o bate-papo desse fim de semana. E se vocês quiserem ver mais um pouquinho de vídeos aqui do canal. Vou deixar aí nos cards, né? Um vídeo atualizando aí as notícias da semana. As notícias recentes. Onde eu achei que era o faraó ao invés do Milo. Também saiu hoje, né? Um vídeozinho de PVP aí, ó. Focado em combos e estratégias do contrato de rags. Também eu espero que vocês curtam essa vibe do vídeo. E vocês estão ligados, né? Vai ter outros indicados nos cards. Tem umas playlists aí na descrição. São dois vídeos diários, né? Então dá uma colada lá na playlist. Talvez tenha algum vídeo lá que você não viu. E você possa curtir, beleza? Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho